Como eu vou saber se você é legal? Vem comigo pro ensaio pra você ver. Opa, opa, opa! Eu não vou pro ensaio nenhum com um cara que eu não conheço. Então como é que eu vou provar que eu sou legal? O que tá fazendo? Meu modelo do corpo também. Você é legal em casa. Você é legal. Se você for fazer um cara que eu sou legal. Só a sua cara que eu sou legal.